Século XVII, um período de trevas no pequeno povoado de Salem Marcado pelo famoso Julgamento das Bruxas Onde a religião protestante tinha total poder e influência Transformando essa cidade em um verdadeiro caos E saiba que a série Salem teve como base esses acontecimentos E os nomes de alguns personagens foram mantidos Como foi o caso de Tituba, uma escrava do século XVII Que foi acusada de praticar bruxaria e sentenciada à morte E nessa série de vídeos, eu irei revisitar, reviver, como você preferir chamar, a série Salem Dando continuidade à nossa Maratona das Bruxas aqui no canal Pois sei que muitas pessoas descobriram essa série agora, né? E estão carentes de vídeos sobre ela E digo logo, é melhor você sair desse vídeo do que continuar nele com medo no coração Como você continua? Com a mão perfeita e confiança Vamos nessa! A primeira temporada se inicia com Mary grávida e sem seu amado John Alden Pois ele foi lutar na guerra Assim que ela descobre sua gravidez, gente Ela percebe que não tem possibilidade nenhuma De continuar vivendo essa vida completamente miserável E ainda mais sobre o perigo de descobrirem sua gravidez, né? Então ela segue o conselho da Bruxa Tituba A qual oferece um escape de sua vida miserável, né? Porém, pra conseguir aquilo que ela deseja, gente Ela precisa sacrificar algo de grande valor Pois sabemos que na magia tudo tem um preço, né? E ela acaba aceitando esse preço Oferecendo seu filho ao diabo Tendo assim todo o poder que deseja Vimos que ela acaba se casando com o homem mais influente da cidade Que é o George Cible E utiliza seu familiar para ter total controle do seu marido Deixando ele ali em estado vegetativo E, gente, eu confesso que muitas cenas podem parecer nojentas Porém, a série Sailor não retrata a bruxaria de uma forma caricata Ela tenta se aproximar ao máximo da realidade Não que essa seja a realidade, né? Sete anos depois Vimos que seu amado John Alden retorna da guerra E se depara com o Sailor em um verdadeiro caos E Mary, como unida das bruxas Ela planeja realizar certos sacrifícios pelo grande reto Colocando os britânios uns contra os outros Enquanto isso, vimos o inquisitor Cotton Matter O caçador de bruxas tentando manter Sailor segura Matando todas as bruxas que ele consegue encontrar Já no primeiro episódio, tivemos a personagem Mercy Sofrendo ali terríveis ataques E agindo como se tivesse possessa, né? Entretendo ali os puritanos Andando e sendo tratada como um verdadeiro animal, gente E confrontando as pessoas que estão envolvidas com a bruxaria Então, gente Vamos confessar que no início da série Ficamos o quê? Com o ódio tremendo da personagem Mary Por seus atos cruéis Porém, a passar dos episódios Começamos ali a enxergar a Mary com outros olhos Começamos a admirar essa personagem Mas venhamos e convenhamos, né? Se for pra escolher um lado Dos puritanos ou das bruxas Eu fico pro lado das bruxas, é claro, né? Não sei você Já no segundo episódio da série Percebemos o seguinte Que as verdadeiras bruxas Sempre dão um jeito de escapar E os inocentes acabam morrendo no final Os criadores tentaram retratar o que aconteceu no passado O documentário Martelo das Bruxas Retrata o que acontecia com as mulheres acusadas de bruxaria Era terrível Mas saiba que 1% Até o número menor de mulheres mortas no passado Gente, na fogueira Eram realmente bruxas Geralmente eram puritanos, tá? As bruxas eram esperadas E não sei se você conseguiu perceber Mas a magia de Sailor É completamente diferente De qualquer outra série de bruxas, gente Um exemplo disso É a forma como elas cuidam E alimentam seus familiares Seus aliados mágicos, né? É bem interessante Na verdade, nunca vimos uma bruxa Cuidar de um familiar, né? Porém, no segundo episódio da série Vimos Mary cuidando do seu, gente Você percebe ali Que entre suas pernas Havia um bico A qual ela utilizava Para alimentar seu familiar É bem nojento Porém, bem interessante, né? Mas eu te pergunto O que Mary está disposta a fazer Para completar o grande reto? Sabemos que depois Que ela sacrificou o seu filho Ela não tem mais nada a perder, gente Por isso Ela faz o que for preciso Para trazer a nova era A era das bruxas em cena Colocando cada puritano Uns contra os outros, gente Foi assim com Bridget Quando ela tentou confrontar a Mary Na tentativa de defender Sua amiga Mercy, gente E o que aconteceu com ela? Foi mais uma vítima das circunstâncias Melry precisava de mais nove sacrifícios E ela viu mais uma oportunidade, gente E saiba que isso é apenas o início Então, esse vídeo foi apenas uma pincelada Dos primeiros episódios Para animar vocês Mas caso queira mais vídeos Não hesita em comentar abaixo, tá? Criar vídeos como esse Requer bastante tempo Por isso O seu like ajuda muito, tá bom? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo das bruxas Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti